. 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 O comprimento? Obrigado o coração mais lindo do Brasil é, é, é olha gente, que costelinha gostosa nem almoça, é que não dá pra você não, ó ó o povo fala, está molhando então talvez você vai vir comendo vocês não comem não, é? então vocês são santos hum, hum tem que arpa, viu gente, vocês virgulam não é todo mundo não, é morrido ó e fechou de beijo hum 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 tem que ter pimenta tem que ter pimenta eu só não estiver conversando com vocês muito me desculpa aí, porque eu estou com fome mesmo, sabe? é se não arder na entrada o assaí, eu tenho certeza que faz efeito hum, hum não está na fé hum 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 macarrão 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 pirão é é a água não está no domingo hum 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 hoje eu vou botar um pouquinho de arroz hum 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 é macarrão Abre a boca isso aí, olha o que mais é gostoso, vai, e para a boca, eita, e aí gostaram? E aí, se usou aqui viu, vou com o olho de você, o olho do meu seguidor com ele, é, é. E aí, a boca aí, e aí, se vocês, comem da minha comida, e você não vai se arrepender. E aí? Não, eu queria brincar, não, minha comida gostosa. E aí, também, perda de galerista. Uhum. Eu tenho que agradar todo mundo, gente. Porque alguns falam assim, ah, não gosta, eu come de um bom. Mas eu sei que estou falando, eu gosto quando você come de mão. Uhum. Uhum. Para comer de mão, tem que não beber os dedos, não beber os dedos, não presta. É, 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 olha. Mas, rapaz, aí, olha. Delícia. Uhum. Eu nunca deixei de faltar em nossa mesa, nem na minha, em nome de Jesus, meu Pai, obrigado, meu Deus. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu achei pra meu pé encheu. Vamos pegar, eu pego, eu pego. Eu comecei. Eu comecei pra comer com pimenta, eu pneu menina, o menino, a boca mesmo. Quando ele cagou, depois, era com a bunda. É Eu falei o que? Você não ardei na entrada Ardei na sua vida É Gente, agora eu vou tirar um Eu vou pegar o caderno Eu tô sem mandar beijo pra vocês Tô muito relaxado, né? Entendo com vocês Tô relaxado demais Tô sem mandar beijo pra vocês Não tô ligando pra todos um beijo Mas se preocupe não Que eu vou pegar o caderno e o caderno caiu Aquele caderno que eu comprei logo no começo, lembra? Vou notar o nome Deixa nos comentários Ai, deve me ver gostoso Tá mesmo, viu, mãe? Hum Tá delícia Deixa aí nos comentários Vânia, manda beijo pra mim Certo? E vocês não vejam Assista o vídeo até o final Que eu mando sempre um beijo no final do vídeo Hum Eu vou pegar o caderno E a caneta E a caneta Eu já vou deixar no lugar E quando eu enviar o vídeo Que vocês mandam Vânia, manda beijo pra mim Já vou botando o nome de vocês Certo? O rapaz Acho que eu comi muita farinha hoje Hum Aí quando você quiser Eu já vou Colocar o nome de vocês no caderno Ok? É assim mesmo Ó, deu no pé, tá? É assim mesmo Ó, deixa eu pimentar Eita Comida bonita, viu? Tá da mesma coisa que tá aí, viu? Ó Hum 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 Eu já fui buscar água Foi Acabava Já vai chorando A história de buscar água tá ruim Mas eu tenho que ir mesmo, né? Tenho que pegar Um tempo de correr Depois, meu Deus Eu tenho que buscar água A água da torneira aqui Tem muito cloro Hum Hum E quando eu bebava Da torneira Me dava de barriga É E principalmente A gente que bebe Muita água mesmo Às vezes nós bebe Quatro água Quatro litros de água por dia A pessoa não bebe Quatro água Quatro litros de água Da torneira Pensa aí Aí eu tenho que buscar, né? Fui buscar E já tem um bujão Quase seco De 20 litros Hum Falar uma coisa pra vocês, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu sou minha fã Não, eu sou fã? É É Porque eu me sinto uma mulher muito forte, viu? Porque tu não tá conta sozinha, né? Meu Deus É, amor A comida Nossa, a comida Tá cheia Tá cheia, minha filha Uhum Rapaz Meu filho também me ajuda, né? É sim mesmo Nas tarefas de casa Buscar água Hum Que eu sou bom Você aqui, durante isso que acabou Você acabou de risar o conjo ontem Hum E a gente já tava com fome Aí eu acordei Lavei a roupa Pra limper a casa Achei de fome Nem Passei pano na cozinha Passei pano na sala No quarto Tá sujo Aí eu acordei Jojo, bora buscar água Mamãe Tá sem água aí Bora Não Não Tá bem, levantei Já Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Minha filha Minha filha Uhum Ele foi buscar água Quando chegou Ele tomou boi É Eu tenho que agradecer a Deus Por as forças que Ele me dava Porque Gente, eu peço muita força a Deus Muita, 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 muita E eu digo uma coisa Só não quero que Deus deixe passar A falta de nossa mesa Primeiramente a nossa saúde E depois o nosso alimento Mas o resto, gente Eu quero E nossa água Porque sem comida A gente não bebe E sem água também A gente fica sem bem materiais E sem Deus Primeiramente Sem Deus Ninguém bebe, né Deus no primeiro lugar Depois a nossa saúde E nosso alimento E as pessoas que a gente ama Perto da gente, né Também Tipo eu e meu filho, né Eu tenho mais gente pra amar Que eu amo Mas eu como tenho Um só pra eu amar E ter que dar em dobro Eu tenho dois pra amar Primeiramente eu Depois não, né É Eu e você mesmo Porque se eu não me amar Eu não vou amar, meu filho Tá certo? Tome de pimenta, né Eita Me enfia Fazer, me enfia Fazer 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 É Abre a boca aí É, abre a boca Gente, quer ver como eu fiz A carne de panela Tá lá na comunidade Vão lá na comunidade Clique lá que você vai assistir Se quiser se inscrever no canal Se você não quiser Não precisa não O importante é visualizações Deixa o legalzinho Vai ajudar bastante, viu Por que você não está preocupada Com a coisa pra fazer Quando você faz Você, né É só alívio Assim, meu Deus Obrigado Eu não gosto de sair Porque eu não gosto Olha pra aí Eu não sei se eu Acho que é porque Não sei se é por causa Minha ansiedade Eu não sei o que é Mas quando eu tenho Alguma coisa pra resolver Na boa Eu passo Não tem como E eu sempre aqui Meu Deus Eu fico assim Meu Deus Tanta coisa que vem na minha cabeça Coisa ruim Que a gente pensa Eu digo Meu Deus Sangue de Jesus Tira isso da minha mente Meu Pai Que isso é o que não presta Na mente da gente Pra deixar a gente deprimida Dentro de casa Pra não ser pra lugar nenhum A gente pensa Por que eu fiz com essa televisão Negócio de acidente Esse negócio, sabe Aí eu fico com aquilo Tudo na mente, gente Eu fico com tudo na mente E eu Meu Deus Quando o Senhor me beija Meu Deus Me protege Bota os olhos No nosso arredor A minha de meu filho Que estiver perto de mim Gente, eu peço Não pode prender mesmo Eu acho que é ficar Na ansiedade mesmo Mas ele corre, meu Deus Gente, a mulher já gostou Mas o que eu penso Na minha mente Se tivesse câmera As pessoas ficavam até com medo de mim De tanta coisa que eu penso De tanta coisa que vem na minha mente Assim Imaginação que não tem nada a ver Gente, me digam aí Toda vez que eu vou fazer café Que eu vou Na hora dessa eu vou filmar Pra mostrar pra vocês É porque dentro de casa é escuro E a plataforma A gente tá procurando Um vídeo de qualidade O que é vídeo de qualidade Celular bom Caro Lugar claro Só se eu tirar as cenas De casa, né Pra fazer vídeo Pra ficar claro aqui Porque aqui tem duas lâmpadas Bem em cima de mim Que eu botei Um aqui e outro aqui Pra começar a vir pra cá E a plataforma quer vídeo de qualidade A plataforma quer vídeo claro Claro E esse celular meu não é ruim não Eu terminei de pagar Esse celular meu Eu comprei 12 vezes Esse celular meu Eu terminei de pagar Meu Deus Eu acho que tem o que? Uns 6 meses Que eu terminei de pagar Esse celular meu Eu peguei Comprei celular pra mim Deu meu outro ajó E o outro que eu tinha De ajó E o de ajó Peguei e vendi Vai me pegar né Pra não ficar Eu só olhei o S5 Hum S52 Sossofo Não é ruim Eu não sei porque Essa plataforma Tá procurando vídeo de qualidade Hum Deixa eu falar pra vocês O celular tá ótimo né É Ele tava esquentando gente O meu celular tava ficando ruim Sabe como Quando eu gravava vídeo ali O calor Que a telha Aquela telha de ferro Ela é baixa Então o celular ficava Pegando fogo E não ficou Agora não é mais Não fica mais assim Pegando fogo Foi mesmo Pegava quente Ela pra que explodir E quando eu botava pra carregar Não queria carregar o celular não De quente que tava Aqui é mais fechinho Eu que sou calorista Hum Vem vocês aí Toda vez que eu vou fazer café Minha casa enche de abelha Só quando eu vou fazer café Gente eu fico morrendo de medo Olha Que dia foi? Foi Desde essa semana Começou essa semana E o meu café Não tem açúcar Eu Eu colo café amargo Olha Olha Quando foi Abelha Quando eu tô ficando café Vem abelha Uma só E fica por ali rodando Eu digo Vixe Pode não ver essa abelha Eu pensei que daí Daqui a pouco Terminei com o café Pronto Quando foi Outro dia De novo Uma Duas Três Abelha Gente Minha irmã Quando foi hoje Eu fui fazer o café Vem um cadulho de abelha Que eu pensei que ia me atacar Na cozinha Eu digo Meu Deus O que é isso? Eu fiquei com medo Tão jeito Sai 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 Ó Encheu assim De abelha Aqui de casa Na cozinha Não entrou pra sala Só no lugar ali Que eu tava Fazendo café ali Coando o café Não foi fazendo Depois que eu vou coar o café Que elas vêm Que elas não Hoje vem um cadulho de abelha Gente Comenta aí O que é isso Eu fiquei com medo De qualquer coisa aqui Eu vou lá Eu vou para dentro do quarto Eu boto o mosquiteiro Que já tava dormindo Depois eu peguei a vasilha do café Botei lá de fora Elas foram tudo pro lado do café Lá pra fora E Gente Eu não pôr o café com açúcar Eu tô melhorada com isso Eu vou filmar da próxima vez Pra vocês verem Se eu tô mentindo Viu? Vou mostrar pra vocês Vou botar o celular Quando eu estiver fazendo café Vou botar o celular assim Eu vou começar a coar o café Pra vocês verem Tanto dia pelo que vem E não vejo elas por aqui Assim Só de manhã Quando eu vou com o café Limpei a casa Todinha Passei pano Lavei roupa Limpei o banheiro Aí depois Botei água no fogo E fui tomar banho Que eu gosto assim Quando não tem nada pra fazer Eu levanto logo Vou logo tomar banho Me lavar Me lavo, né? As partes íntimas Aí quando tem roupa pra lavar A casa pra limpar Eu deixo Eu limpar tudo Pra depois eu tomar banho mesmo Aí eu peguei Botei água no café no fogo E fui tomar meu banho, né? Deixei minha roupa Passei o perfume Que eu gosto do meu alfazema Aí quando eu vou fazer o café Que eu tô coando Aí vem um bocado assim Em cima de Assim, ó E eu tangendo Com pano de prato Me diz Você acorda, senhor E agora eu vou pegar meu café? Que eu peguei coei E botei meu café O meu separado Pra eu tomar É Porque às vezes É garrafante demais Minha gente Pense, viu? Eu vou sair correndo Peguei a garrafa Peguei a vasilha de café Que eu coei Botei lá pra fora Deixei lá Deixei a porta aberta Depois quando eu vim Já tinha sumido Tudo Tinha as duas Lá dentro do Coisa do vaso café Comentei o que é isso Eu fui pesquisar Não é muita coisa boa Não, gente Diz Quando a gente Vai perseguido Quando a gente Tá no nosso ambiente Que é perseguido Perseguido assim É Eu vou ler aqui Pra vocês Pra vocês Façam aqui Quer ver? Eu fiquei Com o sangue de Jesus Que eu pudei E eu começo A ir buscar água Aí pronto Eu fico Botando esse negócio Na minha cabeça Nessa mente Um bocado de besteira aí Aí eu pesquisei Numa coisa Olha Vou mostrar pra vocês O que é, viu? Mas também A gente Comenta aí Né? Não sei o que É espiritualidade Começou essa semana Essa semana Que começou Segunda-feira pra cá Deixa eu ver Abelhas Dentro de casa Abelhas Aqui, ó Aqui, ó Abelha Dentro de casa É A expressão Abelha Dentro de casa É Uma Metáfora O que é isso? Metáfora Ou Uma É por isso que eu gosto Que meu filho Leia as minhas coisas Eu acho que é Metáfora Metáfora Tá metáfora, gente Posso que vocês vão ver Abelha Delicada Uma Metáfora Acho que é isso Utilizar Acho que a metáfora É utilizada Para descrever Uma situação Incomoda 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 Ou indesejada Que ocorre Em um ambiente Familiar Ou doméstico Ela pode ser usada Para representar Um problema Ou uma pessoa Que está Causando Transtornos Ou perturbações Dentro de um lado E é o que eu estou passando Aqui dentro de casa Eu disse a Deus Para livrar a gente Do mal Gente Pesquisei que você vai ver Gente, eu juro por Deus Hoje eu fiquei com medo Hoje de vocês abelha Eu fui pesquisar Eu fiquei amedrontada Quer dizer, perturbações Às vezes você Coisa Acho assim O que é que eu O que é que eu acho assim Acho que alguém Lhe perseguindo Para ver Até onde vai o seu limite Tentando coisar a sua mente Às vezes você não perturba ninguém Não bolo com ninguém As pessoas tentam te perseguir Para ver Se você Eu estou achando assim Se você Se expressa Se expressa Para procurar briga Para você se estressar E isso está acontecendo Você está vendo Que os espirituais As coisas espirituais existem E vem avisar a gente Mas eu já Reprendi a Deus Para me livrar Para nos guardar Para livrar de tudo isso E isso é um aviso assim Tipo Como que alguém Quer lhe perseguir Alguém quer lhe perturbar Quer dizer Para você ficar Esperta, né Para você ficar ligada Porque você já está avisada Eu estou achando Que é o que essas abelhas Estão ouvindo me avisar Alguma coisa Toda vez que eu fazer café Você vê que o café tem um cheiro E quando você está fazendo café Ele cheira Que a vizinhança toda Essa pessoa toda Senta aquele cheiro de café Então eu estou achando Que o café Toda vez que eu vou fazer café Está atraindo as abelhas Vindo para dentro da minha casa Não vai Não entra A gente Nem de casa E nem fica não Depois elas somem Depois elas vão embora Não vejo Nem no céu Eu não vejo Porque quando é aquelas Que vai passando É uma coisa Que você vê Ah, está passando Não E vê assim Tinha mais ou menos Sabe quantas abelhas Eu acho que tinha Umas 50 abelhas Começou por uma Depois veio por duas Mas que veio Da outra e outra E eu disse Aí depois Ontem de noite Eu estava pensando Meu Deus Essas abelhas Está vindo da onde Toda vez que eu faço café E o meu café Eu não faço café com açúcar O café que eu faço É amargo Eu juro Prenta Jesus Cristo Que eu estou falando a verdade Eu não estou mentindo Juro por Deus Eu não vou mentir Para quê Aí Quando foi hoje Veio um monte Gente Tudo pela porta Da cozinha Entra pela porta Da cozinha Vem assim Tudo assim Ela não vem Em cima de mim Sabe Ela vai em cima Do vaso de café Onde eu estou Com a mão ali Aí eu saio Peguei o ponto de casa Fiquei Sai Mas eu sem falar nada Porque sabe Que aqui é a parede de meia Tudo que a gente conversa Dá para escutar Tudo que a gente faz Até o pedro que a gente der Uma bota Um lixo Esse bruxo Dentro da privada Escuta Então aqui Minhas coisas aqui com o João Nem conversa Colocar isso aí com o João Bora Ninguém nem vê Só vê quando eu chego Quando eu saio Aí Aí depois Eu fui pesquisar Para ver E é verdade Se você tiver Essa perseguição De abrir sua casa É porque Alguém que está Quero tirar você Da sua membro Para lhe perseguir Para Onde você vai Até para tentar Tirar você Dentro da sua própria casa Para perseguir você E você ficar Procurar recrenca Procurar confusão Para você sair Da sua própria casa Corrida Mas meu Deus É poderoso Meu Deus Que me protege Eu não tome Meio de noite Meio de dia Eu tenho muita fé em Deus E toda vez que eu for deitar Eu boto meu joelho no chão E peço a Deus De proteção Que Deus deve na minha casa Os anjos da guarda O escudo deve na filha Da minha porta Nos quatro cantos Da minha casa E é isso gente Amanhã Se eu for fazer café amanhã Eu vou pegar meu celular Vou deixar a mão Tudo ligada Porque eu não sei Se ela vem Que o nome está ligado Eu não sei E na hora que eu tiver Com o café Eu vou Não Primeiro eu vou Mostrar para vocês Se não tem nada Bora ver se eu estou Tometido Aí depois eu vou pegar Vou botar o celular Quando for para o café Para vocês verem Na pia Para vocês verem se eu estou Tometido Começou essa semana Nunca tinha acontecido isso Tchau Fica com Deus Até o próximo vídeo Deus está no comando de tudo Gente Eu estou muito aprendido Deus vai poder Minha vida Então às vezes É teste Para ver o meu limite Porque eu só vou me explodir Porque tem vezes Que a gente dá vontade De se explodir Tem vezes que a gente está Desgrama Mas tem que ter paciência Tchau